Ah, vivendo do ócio! Essa banda Wok é o mesmo misturo de quê? Tecnobrega com funk, com eletron? Brega, pop, vai tudo. Faz sucesso? Faz muito sucesso. Onde? Na internet. Quais as plásticas que você fez? Nossa, nenhuma até hoje. Natural, tipo eu. Cortou nada, não fez nada? Ah, não quero falar sobre isso, não. Como é que faz? Você tira? Não é bem assim. Não é o veículo certo pra se falar a respeito disso. Qual que é o veículo certo pra se falar? Programa Mulheres de Casa e Bolsa. Com certeza! Não é hora da gente falar nisso ainda. Vamos esperar um pouquinho pra gente ter a hora certa. Ó! Ele gosta. Ele tem um passado. O quê? Não dá nada, bicho. Não dá nada. Tem que ficar na... Falou, você acha que você não quer ser mais famoso que o Naldo? Eu sou muito mais você. É, os outros dois eu não conheço, mas ela continua deixando... Cara, que mundo você vive! Você quer pegar a Anitta. Você acha que a Anitta está mais feia ou mais bonita após o advento da Plata? Pra mim é relevante a mudança dela. Também eu tô por fora, muito eu não tô ligada não. Você tá ligado, Flávio? Quem é a Anitta? Quem? Quem é você? Cara, eu sou o Gui Santana Sucesso. Gui Santana? Gui Santana Sucesso. E você, quem é? Eu? Eu sou o Flávio. Flávio. O pessoal tá chamando ela de Michael Jackson. Isso é a parte bacana, a gente tem que dar risada, tirar sarro. Diversão, a gente não pode levar tudo a sério. Nasceu feia, vai mudando. Agora chega, né? Pobrzinha da Anitta. .